Estamos aqui hoje pela primeira vez com linha direta diferente, linha direta através das redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, estaremos batendo um papo. Sou Paulo Sérgio Norberto, sou casado com Rosmar Henrique de Souza Norberto, pai de Paulo Sérgio Norberto Filho e sou cristão da comunidade evangélica Sara Nossa Terra de Poços de Caldas. Estou na Difusora já há 11 anos nessa minha segunda passagem e agora sou comandante do programa linha direta, todas as manhãs, sempre de 8 até o meio do dia. Neste programa debatemos assuntos do interesse da comunidade, como educação, saúde, moradia, segurança pública e outros assuntos. Mas agora quero falar diretamente com você. Estou aqui através das redes sociais, através do Twitter, através do Facebook, através do Instagram. É para conversar com você, porque nós conversamos com o nosso grupo, com as pessoas das quais confiam na gente, depositam toda a sua confiança e decidimos colocar o nosso nome à disposição. Sou candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores com o Eloísio do Carmo Lourenço. Decidimos porque acreditamos que nós podemos fazer um trabalho diferente, junto com todos os colegas de Câmara Municipal e também com o Executivo, no caso aí, na reeleição do doutor Eloísio do Carmo Lourenço. Vamos estar debatendo assuntos importantes, mas quero colocar aqui à sua disposição algumas de minhas propostas para trabalhar junto com os meus colegas. Cobrar melhor qualidade e conforto no transporte público, transporte coletivo, que tem melhorado bastante, mas pode melhorar muito mais ainda. E principalmente com a implantação do bilhete único para o trabalhador de Poços de Caldas. Queremos estar trabalhando também através da ONG Poços de Luz, através da Roseli, através do grupo de pais e famílias, na tentativa, juntamente com o Executivo, com o Legislativo e também com o Governo do Estado, para que possamos conseguir verbas, para que nós possamos fazer internação de alguns dependentes químicos que estão em nossa cidade. Quero também me colocar à disposição na luta por atendimento das unidades básicas de saúde, como já é feito hoje no governo Eloísio do Carmo Lourenço, mas que a gente possa melhorar ainda mais e principalmente cobrar aí um atendimento especial para os nossos idosos, da qual merece todo o nosso carinho e merece toda a nossa atenção. Quero também lutar para a aquisição, juntamente com os meus colegas, juntamente com o Executivo, para que nós possamos, através de projeto de lei ou através de emenda, para que nós possamos conseguir pelo menos duas ambulâncias aí para o Hospital Margarita Morales, para o atendimento daquelas pessoas que não têm condição. Isso é uma proposta, é um trabalho, vamos debater ao longo aí dos nossos programas, porque é muito importante para a nossa cidade. Conto muito com o seu voto, conto muito com o seu prestígio, conto muito com a sua ajuda e esse Linha Direta é um Linha Direta diferente. Me ajuda aí, sou Paulo Sérgio Norberto, comunicador aí de todos os dias, acompanhei a Caldense aí por longo tempo, se você pode observar pelo vídeo, estou com a camisa da Caldense, da qual tenho um orgulho muito grande e a gente também tem que trabalhar pelo nosso esporte, principalmente pelo esporte da nossa juventude e também através da cultura. Conto com você, 13 013 é o meu número, 13 013 é o meu número, 13 é do Heloísio e também do Nizar Eucatip. Conto com você nas eleições de 2 de outubro, mas nós estaremos debatendo durante todos os dias aqui pelo nosso Linha Direta. Teremos Linha Direta pela manhã, teremos Linha Direta à tarde, teremos Linha Direta à noite, sempre um programa especial com um convidado para falar do nosso trabalho e da nossa expectativa para chegar junto à Câmara Municipal de Postos de Caldas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, malgum temerei porque o Senhor é comigo. A todos, um ótimo dia e que Deus abençoe a todos. Tchau!